O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão de cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ver o rosto resplandecente de alguém é perceber que a pessoa está feliz, radiante de alegria. Foi assim que viram o rosto de Moisés ao descer da montanha, com as tábuas na lei, da lei em suas mãos. Deus nos chama para resplandecer na vida, acertar na vocação e deixar-se resplandecer, iluminar, apresentar um rosto iluminado, ser feliz. Implicações surgem, mas a felicidade, a convicção é maior porque supera toda dificuldade. Vender e comprar são os verbos que indicam a sucessão de atitudes que alguém que se dispõe com o reino dos céus. Encontrou-se com Jesus e encheu-se de imensa alegria. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. A ouvir essa palavra, muitos jovens se perdem na vida porque não têm clareza sobre o chamado definitivo e completo que garante a felicidade para todos sempre. A vocação é um mergulho na vida confiante e quem chama é Jesus Cristo. Ele nunca abandona a quem ele chama. Nós muitas vezes abandonamos e por isso não dá certo. Você jovem, experimente e deixe-se conduzir pelo Senhor que te chama para servir aos semelhantes e ser definitivamente feliz. Rezemos a oração do ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arder e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.